Olá, torcedor Tricolor! Começando agora mais um quadro Fala Guerreiro aqui na TV Botafogo e hoje o jogador do atual elenco que está se preparando para o Paulistão 2014 e que agora em janeiro próximo vai completar nove anos defendendo o Botafogo. Zagueiro Henrique Matos, Henrique, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar participando. Henrique, bota pra nós então, nove anos agora em janeiro, você lembra até o dia que você chegou no Botafogo, é isso? A minha égua, nove anos, vai se completar aí dia 3 de janeiro, cheguei dia 3 de janeiro de 2005, foi o primeiro treino, estamos debaixo aqui, nove anos. Quem te trouxe pra cá Henrique? Olha, eu vim pra cá, eu comecei a brincar de bola, na verdade, com o Manelão, Zagueiro... Manelão Pancada? Isso, o próprio Manelão, tinha um projeto ali do município, na escola do Zé Sampaio, comecei brincando ali e aí fiquei até uns 13 anos, e aí o convite dele veio jogar um campeonato aqui no Botafogo, nos campos de baixo, e aí veio o convite pra que eu vinha pra categoria de base do Botafogo. Quais foram os seus treinadores na base, você lembra? Lembro, quem chegou, quem me trouxe pra cá na época, o primeiro treinador foi o Paulinho, no sub-15, depois, no sub-17, veio o Stefan, em seguida veio o Rodrigo Nozé, depois o Rodrigo Nozé acabou subindo pro sub-20, e aí veio o Ed Bonzori, o Tom, ajudou bastante também, todos esses, me ajudaram muito, e subi pro sub-20, ainda com o Nozé, e em seguida veio o da Bahia. Vem, você lembra do dia que você chegou no Botafogo, e o primeiro jogo profissional, você lembra? Lembro, meu jogo profissional foi contra o Mojimirim, aqui... Por aquela Copa São Paulo, pela Copa Paulista de 2009. Exatamente, a estreia, foi o jogo de estreia, foi o primeiro jogo profissional, eu fiquei no banco de reserva, só que no fim do primeiro tempo, o jogador veio descontundir, saiu, e eu entrei no lugar dele, foi a estreia... Com derrota. Vitória, 2x1 pra gente, graças a Deus, estreia aqui da direita, e entrei no primeiro tempo ainda, e a gente venceu aquele jogo pro 2x1, se eu não me engano, 2x0, 2x1, mas vencemos a partida, e foi o primeiro jogo profissional. Henrique, qual foi o momento mais difícil dentro do Botafogo? Quando o Lourinho chegou e falou que não ia te usar, poderia até te emprestar, foi o momento mais difícil, assim, no profissional? Depois você acabou ficando, né? Mas no primeiro momento, quando o Lourinho chegou, não contava com você, não contava com o Daniel, não contava com vários jogadores da base, né? Olha, eu acho que não tenho como negar que aquele momento foi, sem dúvida, um momento mais difícil dentro do clube, um momento que a dificuldade foi muito grande. Aquele momento, inclusive, estava de saída do clube, já, muita gente não sabe, mas estava de saída realmente, estava indo embora, e por algumas situações que ocorreram, a própria presidente na época, quis renovar, tinha alguma proposta pra sair, ia sair, acabou não dando certo, e por, como acredito, pela mão de Deus, Deus foi, colocou a sua mão no momento de dificuldade, graças a Deus, Deus tem me guardado, e acabou no final dando tudo certo, pelo fato de permanecer, renovei mais um ano de contrato, permaneci, e depois acabei jogando, né? Henrique, o jogo pra esquecer? O jogo pra esquecer. Que você jogou. Eu joguei. Tem algum? Tem um jogo que eu quero esquecer sempre, mas difícil esquecer também, que sem dúvida foi Madureira e Botafogo. Pelo brasileiro. Série B do brasileiro. Eu tento esquecer aquele jogo, mas de vez em quando aquele jogo ainda aparece na minha cabeça. E tem um outro jogo que não pelo fato do esquecimento, que foi ruim, que na verdade não foi, mas Paulista e Botafogo também, sem semifinal da Copa do Brasil. Mas Jundiaí. Aquele jogo também, 3x3, vocês perderam a vaga no... 47 de segundo tempo, você tomou um gol com 47 de segundo tempo, com a vaga pra final, assim, e era o primeiro campeonato profissional meu, no caso, de vez em quando aquilo ali aparece na minha cabeça, que ainda não foi fácil, pelo fato de 47 de segundo tempo, se tomar um gol é complicado. E o jogo que você mais relembra, assim, que você acha que foi mais positivo na sua carreira? Acho assim, um jogo que eu não vou esquecer, que marcou por tudo que aconteceu, como a gente acabou de falar, aquela situação difícil que eu vivi dentro do clube, o jogo Oeste-Botafogo, no qual eu tive ali a primeira oportunidade, depois... Com o Benazze. Com o Benazze, depois de tudo que aconteceu, aquele jogo é um jogo que eu não vou esquecer, pelo fato de marcar ali uma vitória individual, uma vitória não só do Botafogo, mas uma vitória minha dentro do clube, que a partir daquilo ali mudou muita coisa, ao meu respeito, acho que foi uma vitória no qual Deus preparou para mim, sem dúvida, me abençoou ali, um momento que a gente tinha que ganhar e graças a Deus conseguimos a vitória e individualmente foi um jogo que eu não vou esquecer por tudo que aconteceu. O jogo que você chegou a ter se emocionado no vestiário após o jogo, né? É, me emocionei bastante por tudo que eu estava vivendo, né? A gente viveu um momento ali sem... A perspectiva dentro do clube era zero, né? E, de repente, tudo mudou, continuei trabalhando e as coisas mudaram, foi um momento que eu acho que eu não vou esquecer. Mas em crescimento profissional, acredito que esse ano, Santos e Botafogo, eu acho que foi um momento profissional, analisando, assim, crescimento como atleta, foi um jogo que me deu um crescimento muito grande. O jogo com o Neymar estava encapetado, né? Mas naquelas lances todos bonitos do Neymar, você não aparece em nenhum, pelo menos, né, Ike? É difícil marcar uma jogada daquele dia, né? Bastante, bastante. E é isso que faz nós crescermos como atleta. Acho que aquele jogo me, sem dúvida, me preparou bastante ainda pelo que adivinou a minha carreira. Eu acredito muito nisso. E é um jogador que dispensa comentar, fez o que fez, mas não foi sabadíssimo. Verdade. Está fazendo com o mundo inteiro, né? Mas fez com todo mundo, camisa 10 da seleção, então dispensa comentário. Henrique, está se preparando para ser o quinto Paulistão, é isso, né? Isso. O que dá para esperar? O que dá para falar para o torcedor? Mudança de treinador, ninguém esperava. O Wagner chegando aí como treinador. O que dá para esperar desse Paulistão? Sem dúvida, as melhores possíveis. Chega um treinador de competência muito grande. Então, trabalhar bastante, trabalhar bastante. O desejo e o pensamento é de ser um ano e um campeonato paulista, principalmente, de vitórias, de boa campanha. Para isso que estamos trabalhando. E o objetivo é esse, é fazer uma grande campanha. Henrique, obrigado pela participação. Boa sorte para você e para o Botafogo nesse desafio do Paulistão 2014. Eu que agradeço mais uma vez. É um prazer estar participando. Um abraço a todos. Muito obrigado a Botafogo e a torcida, principalmente, que sempre tem apoiado. E a gente fica feliz com o reconhecimento, com tudo que a gente, pouco a pouco, vem conquistando dentro do clube. Um grande abraço e é um prazer participar. Thaís Zagueira e Henrique Matos, que agora em janeiro completa, como ele mesmo disse, nove anos sempre vestindo de verdade a camisa do Botafogo. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial. Até lá!